Aí é o pessoal falando, inclusive eu quero mandar um alô para o seu Pedro Tito Seu Pedro Tito A campanha lá do Distrito de Solidade Deu certo viu Já começaram a construir a casa E Um casal de Mossoró Uma família que não quis se identificar Doou todo o material da casa As portas, a fechadura, tudo Lá de Mossoró, viu A campanha foi lançada O sueldo Lira E uma família Lá de Mossoró Doou Todo o material da casa, tudo O alicerce A pedra do alicerce, a areia O cimento, o ferro O que mais? O tijolo A mão de obra Está sendo da comunidade As portas Os caibos, as ripas, as telhas As portas, aliás as janelas Os armadores Tudo Tudo Essa família Desses três meninos São quatro São quatro Houve um problema E lá na serra E lá na serra Na solidade Eles conseguiram o terreno doado Com o Marcos E o restante das coisas Vai ser para essa família Vai ser para essa família lá Pessoal daqui Turma aqui mandando aqui as notícias Uma cena inusitada Foi registrada nessa quinta-feira Dia 25 ontem Em Aricanduva Cidade que fica a 399 km de Belo Horizonte Um cavalo Caiu no peilhado da prefeitura E causou danos materiais De acordo com o município Os fundos da sede da prefeitura Dão para um pasto Que é separado por um pequeno rio e cerca Porém, alguns animais Conseguem passar e invadir Lodos vizinhos Como o da prefeitura Com a queda do cavalo Parto telhado do imóvel Caiu E a calha instalada Ficou danificada O município já providenciou Os reparos Ainda segundo a prefeitura O animal foi retirado Pelos servidores municipais Não apresentava razões graves Apenas escoriação no rosto E ninguém se feriu Ele usava Usaram cordas E um manejo em cima De um telhado Com o próprio animal Já que era um animal manso Explicou o chefe De marque da prefeitura Guilherme Chaves Após ser retirado o cavalo Foi levar de volta Para o pasto dele Pois é A gente nunca ouviu falar Isso Não sei se lá em Porto Alegre Lá em Porto Alegre Lá na terra de Dona Danura Já ouviu dizer Que cavalo Caiu esse telhado Alô Dona Danura Alô Já viu Essa notícia Alguma vez Não Um cavalo Caiu na esteia Não Eu pensei Eu pensei Dizer que lá em Porto Alegre Já tinha Falado nisso Não 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 Dona Danura Manda alô Para quem O alô Vou mandar para você Pessoa Mãezinha Essas pessoas aí De Mossoroc De Adul Essa coisa aí Que Deus abençoe Diga Quem é Que cada vez Fica mais abençoado Meu povo Ele pediu Eles pediram para não Gozar Não Não tem nada É É É bom Que o povo Saba E cada vez Ele Fica mais abençoado Nós Mesmo Até abençoa É É Porque tem gente Que não gosta De 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 Aparecer Não Sabe Não gosta De É Não quer dizer Né Mas É Isso mesmo Não quer dizer Né É Mas Bem vindo Né É Deus abençoe Isso é um Pão casal Uma família Completa Sim Uma família É Pois Uma família Abençoada Pois sim Graças a Deus Dona Denora É Uma terra Abençoada Aqui em Santa Luzia Muito bom Manda alô Mais pra quem O alô Vai pra Dona Maria Hum Rezadeira Que Deus Abençoa Ela Deu Um grande Vida E pai E o alô Vai pra Ravina Vai Pra Cuitos Vendido Cardoso A minha Grande A minha Grande Amiga Que falou Neste Estante Que Deus Não aratá Pra vocês Delma E Está aparecendo Mais Mais gente Pra Dizer Que deu Um alô Do seu Problema É Né A mãe De Ravina Também Hum Você Dá um Alô Pra Ela Dona Mineira Hum E A Todos Dias Todos Que Vem 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 Ao Pé De Minha Bia Vem Dó Dó se tiver ainda feita de jovem óbvio, de novo oi, diga se a gente tem no fundo o povo está igual a gente é, né, assim assim, 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 dona Donora, eu faço igual a Ravena só tem artista, viu não tem nada não tem não é, né, é assim mesmo tá certo obrigado, dona Donora ele liga já tá certo, obrigado, dona Donora tá certo ok, obrigado dona Donora participando aqui com a gente, muito obrigado pela audiência, né duas quentinhas não dá, né não tem que ser mais pois é, vai dar tudo certo vai dar tudo certo, vamos ter fé quem tem fé consegue pega o que quer né, vamos aqui a mais notícias e participação aqui no programa mandando aqui um alô para a galera quem escutou no programa lá no sítio Juazeiro Irinaldo Alves e a mistura, Irinaldo toda a vida irmã do Damião pergunta a Irinaldo qual é a mistura é isso? vamos aqui a mais notícias e mais participação um alô para a Tony da Carroça Tony da Carroça avisa que está à procura à procura de um casamento não que seja no papel e quer uma companheira uma companheira já madura que do jeito que ele está dizendo eu estou repassando aqui para você está solteiro, né mais uma vez separado está à procura Tony da Carroça tem cerca de 60 anos trabalhador ele mandou dizer agricultor caçador lenhador tocador de Azabumba do Forró da Precisão mora lá no Poço de Zau a casa ainda está na taipa ainda mas vai dar uma geral para ver se melhora e está presente uma companheira não precisa ser uma companheira que tenha posses saiba que vai fazer vida com um homem trabalhador é uma carroça não está muito nova mas é uma burra muito formosa e Tony está botando essa notícia aqui para vocês se tiver alguma pessoa que esteja solteira e se interessar procura Tony da Carroça lá no Poço de Zau é muito amigo de Samuel Tony é amigo de Samuel amigo também de Dona Rosilda Rosilda escutando o programa a voz de Samuel toda a galera lá no Poço de Zau o Tony da Carroça está à procura de um casamento qualquer coisa você pode procurar aqui a gente que a gente repassa aqui os contatos à medida que as mulheres foram se interessar ok? viu não? um alô aí para toda a galera escutando o programa do Parreira Frutas Parreira Frutas Parreira Frutas tem muitas promoções vou puxar com mais notícias é com você Junhão pois é notícias é essa né vamos lá até o próximo vídeo